Te convidei pra decifrar meus sonhos Pra me dizer qual é o desejo que habita em mim Não saio mais a noite com estranhos Agora bebo em casa o meu copo de gin Te contei dos meus segredos Enquanto seu olhar atravessava o medo Confessei até meus medos Mas depois não sei o que ia acontecer Alguma coisa em mim adormeceu Ouvir a sua voz me entorpecer Inconscientemente eu me fiz ser O índio seu instinto de prazer O ego seu princípio de realidade Quem sou eu aqui pra te contradizer Mas Freud não sabia dar-me só metade No mais profundo ser Pelas pulsões do querer Eu vim aqui pra dizer Eu quero amar você Te decifrei no meio dos meus sonhos O superego fez questão de apagar o fim Inconfundível em seus olhos castanhos Lembrando-me que sabe até demais de mim Meus anseios, meus segredos E até os traumas que eu nunca consegui ver E assim no estalar de dedos Hipnotizado te enxerguei no brilho E alguma coisa em mim adormeceu Ouvir a sua voz me entorpecer Inconscientemente eu me fiz ser O índio seu instinto de prazer O ego seu princípio de realidade Quem sou eu aqui pra te contradizer No mais profundo ser Mas Freud não sabia dar-me só metade No mais profundo ser Pelas pulsões do querer Eu vim aqui pra dizer Eu doí de seu instinto de prazer Quem sou eu aqui pra te contradizer No mais profundo ser Pelas pulsões do querer Pelas pulsões do querer Eu vim aqui pra dizer Eu quero amar você 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 Obrigado.